Jornal da Cidade Olá pra você que se liga aqui no Jornal da Cidade que está começando com os seguintes destaques Secretaria de Saúde anuncia novidades na vacinação em Lavras Estudo aponta impacto negativo do isolamento social em pacientes com diabetes tipo 2 Está disponível a lista com o resultado do cadastramento escolar 2022 para educação infantil Atlético vence mais uma e entra em contagem regressiva para conquistar o título do Brasileirão Tem também a previsão do tempo de amanhã quarta-feira, 17 de novembro Nós voltamos em 30 segundos Sabia que fazendo seu plano Pax Carvalho você tem até 50% de desconto em consultas médicas exames e diversas áreas do comércio? O plano Pax Carvalho também garante assistência completa em caso de funeral e cremação Empresa com mais de 76 anos de história em Lavras e região Ligue agora mesmo 3822 4050 Plano Pax Carvalho Tradição que gerou confiança Tem novidade na vacinação contra a Covid-19 aqui em Lavras A partir desta quarta-feira o reforço da vacina a terceira dose será aplicado num intervalo menor Portanto, se você já tomou a segunda dose há mais de cinco meses já pode tomar o reforço Antes o prazo era de seis meses Agora, se o seu prazo depois da segunda dose não completou os cinco meses é preciso aguardar Isso vale para os idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde Para os imunossuprimidos o prazo entre a segunda dose e o reforço é de 28 dias O atendimento continua acontecendo nos PSFs 12 do Jardim Glória 13 do bairro Cruzeiro do Sul e 17 Dona Vanda sempre das 8 às 16h30 O diabetes atinge 463 milhões de pessoas em todo o mundo sendo 16,8 milhões somente no Brasil número que pode passar dos 21 milhões até 2030 segundo a Federação Internacional de Diabetes Considerado um problema de saúde pública a comorbidade atraiu a atenção das principais entidades de saúde durante a pandemia da Covid-19 uma vez que pacientes com diabetes são mais propensos a desenvolver sintomas graves Por isso, a gente ouve a doutora Cristiane Lauretti que é especialista da rede de hospitais São Camilo de São Paulo e ela reforça a importância de adotar hábitos saudáveis e aborda também os principais cuidados com a doença Dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Diabetes É uma data escolhida pela Federação Internacional de Diabetes junto com a Organização Mundial de Saúde para aumentar a conscientização do público sobre a doença Diabetes mellitus é uma doença crônica que decorre da falta de insulina ou da incapacidade do organismo de utilizá-la adequadamente A insulina é um hormônio produzido no pâncreas e a principal função desse hormônio é regular a quantidade de glicose do sangue No diabetes ocorre um aumento da quantidade do açúcar do sangue que acaba impactando em danos para diversos órgãos, para vasos sanguíneos e para nervos Existem vários tipos de diabetes, o mais comum deles é o diabetes tipo 2 que corresponde a mais ou menos 90% dos casos No diabetes tipo 2, há produção normal de insulina, porém o funcionamento dela é inadequado Ela é mais comum em adultos, pessoas que estão acima do peso, que têm maus hábitos alimentares e são sedentárias O diabetes tipo 1 corresponde a mais ou menos 5 a 10% dos casos Nele o problema é a produção do hormônio insulina, não é produzido adequadamente Então para o tratamento obrigatoriamente é necessária a administração de insulina Esse tipo é mais frequentemente identificado na infância e adolescência São vários os sinais e sintomas que alertam para a presença do diabetes São eles, fraqueza, tonturas, visão turva, produção excessiva de urina, perda de peso inexplicada, dificuldade para a cicatrização de feridas e infecções frequentes A confirmação do diabetes se dá através de exames de sangue Agora na pandemia de covid-19, o impacto sobre os pacientes com diabetes foi bastante intenso Mesmo para aqueles que não pegaram de fato a doença Pesquisas mostram que durante o período de isolamento social houve um grande aumento de sintomas de ansiedade e estresse Houve um aumento do consumo de calorias, principalmente através de doces, deliveries e fast foods Mais sedentarismo, isso acabou gerando muito ganho de peso Esses fatores, somados ao fato de que muitas consultas médicas acabaram não sendo realizadas Implicaram um descontrole metabólico em muitos pacientes E o problema é justamente esse Muito foi divulgado, corretamente, de que os pacientes que têm diabetes fazem parte de um grupo de risco De pior evolução de covid-19 Porém, aqueles que têm esse aumento de risco de gravidade são aqueles que têm o controle metabólico inadequado Assim como aqueles que têm outras doenças, que têm complicações do próprio diabetes Longa evolução da doença e maior idade, independentemente do próprio tipo de diabetes Já está disponível a lista com o resultado do cadastramento escolar 2022 para educação infantil O período para matrícula que deverá ser feita na unidade escolar indicada na relação Será do dia 22 a 26 de novembro É necessário apresentar os seguintes documentos Para acessar a lista é só entrar no link que aparece aqui na sua tela Futebol No confronto dos Atléticos, o Galo levou a melhor em Curitiba nessa terça Em jogo tenso na Arena da Baixada, o líder do Brasileirão venceu a equipe reserva do Atlético Paranaense Que disputa a final da Copa Sul-Americana no próximo sábado no Uruguai O gol do jogo foi anotado por Matias Zaratio no final da primeira etapa A vitória deixou o time mineiro cada vez mais próximo do título, que não vem há 50 anos Os matemáticos colocam o Atlético nesse momento com 99% de chance de ser o campeão brasileiro de 2021 No próximo sábado, o Galo entra em campo novamente para enfrentar o Juventude no Mineirão às 7 da noite E agora a previsão do tempo para amanhã Segundo informações do Instituto Climatempo, a previsão por aqui é de sol e aumento de nuvens de manhã Com pancadas de chuva à tarde e à noite A temperatura fica entre a mínima de 17 graus e a máxima de 29 Ventos a 12 km por hora e a umidade do ar chegando aos 34% E aí, quer ajudar a gente a fazer as próximas edições do jornal? Então é só mandar para cá a sua sugestão de reportagem Ou então fotos e vídeos que podem virar notícia Tem o nosso WhatsApp, está na sua tela As nossas redes sociais e também o portal do Lavras.tv Então por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho